A CIDADE NO BRASIL Que acompanhava, ele disse aos inspetores da alfândega Que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas Mas que achava que era o Viagra Júnior, pelo amor de Deus, Júnior, tira a Diana do ar Não enche o saco, teu lugar é na redação, sai daqui Você tá maluco, cara? Você não pode deixar ela ser humilhada assim? O jornal tá dando picos de audiência